Olá turma, beleza? Então é isso aí turma Nós estamos aqui com a 41 Estava devendo um vídeo para vocês Da 2041 Então é isso aí Estamos engatados aqui no tanque Certo turma? Aí aqui em São Caetano Descontaminar o tanque Colocar um outro produto E agora é isso aí Agora vamos embora Então aí agora vocês vão Dar um rolezinho aqui Nas rosinhas apertadas Entre São Caetano E São Bernardo E aí vamos pegar a Anchieta Beleza turma? Então vamos lá Vamos dar uma voltinha de 41 Eu só fiz o vídeo de apresentação dela Aqui turma Do nosso lado esquerdo Aqui é a fábrica da Adria Bolacha, macarrão, Adria Vamos embora É isso aí Eu geralmente turma Eu vou embora até lá no farol E desço Já estou na avenida Mas está sem energia lá embaixo Aí eu Descer lá Vamos ter que vir retornar Então vamos descer aqui Aí a gente já vai para o retorno direto Tem que ir lá fazer o retorno De qualquer jeito E ali tem um retorno Não vou arriscar Fazer com essa carreta aqui Não Pode ser que dê Bem nhaca, né Bem apertado Vai ser embora Vamos ver Aqui é o domínio de São Caetano E vamos É isso aí Nós já vamos entrar aqui na avenida Ele faz o retorno ali embaixo No extra, né Vamos pegar no outro sentido Aqui Aqui é a 41, turma Chegou aqui em São Caetano Tá com 4,20 de média Tá com o tanque vazio Então é Isso aí tá a média dela, né A média Se dizer que Boa, né 4,20 Vamos lá Vamos lá para o retorno, né Aí Estava aqui Fazendo a descontagnação Aí ali atrás Tem um retorno Tipo esse aqui, ó Mas para mim fazer assim Talvez não dê muito certo Então vamos lá, né A gente vai ali Fazer a rotatória E volta Um evitador de cabeça, né Aí, turma Essa faixa Essa avenida Que nós estamos aqui É a A Gui do Aliberte, né Aquela lá que passa na Na televisão Tá com um metro Dois metros de água Água chegando no teto do ônibus Essa avenida aqui O rio tá aqui do nosso lado esquerdo Que é aquele tal do Córrego dos Meninos, né Que vem lá de São Bernardo Essa avenida aqui Vocês vão ver Voltando para São Bernardo Nós vamos até no No Rui de Ramos ali Para poder pegar a Anchieta Por lá Porque para cá Tudo tem restrição, né Agora já de horário Agora é cinco da tarde Então eu não posso ir por São Paulo Então eu vou ter que voltar aqui Para pegar a Anchieta E pegar o Rodoanel Então Aí a gente tem que voltar aqui Aí vocês vão ver Que o rio vai ficar Do nosso lado direito Até São Bernardo Aí vocês vão ver Os murão lá para baixo Lá como fica alto E ali naquele murão Ali onde ele põe água Vocês vão ver Que é da altura Da gabine do caminhão Aqui É meio enrolada Aqui Em São Caetano Tem restrição para caminhão Ali no centro Ali também tem restrição Para caminhão Aqui se você seguir em frente Turma Você sai Na Avenida do Estado Ali na Avenida do Estado No sentido de Santo André E naquele farol ali Que eu estava parado Se vocês entrarem A direita Vocês estão na Avenida Goiás A famosa Avenida Goiás De São Caetano Que é onde fica O portão 01 Da fábrica da GM É por ali Não vai virar aqui Os carros Vem entrando de baixo Vem entrando de baixo Deixa virar E aqui turma Se você seguir em frente Você está ali no Heliópolis Lá no Heliópolis Essa avenida Que atravessa o Heliópolis No meio Ali e tal Também tem um trecho Lá que aparece O povo roubando Em cima do viaduto É no final dessa avenida É aqui Aí no final dela Vocês estão na Tancredo Neves Ali para ir para o aeroporto De Congonhas E para a direita Está no Ipiranga Já sai bem no Ipiranga Ali que está comando Aqui é bem Que dá acesso Para vários lugares Aqui Agora é moto O cara está vendo Você está com a seta ligada Está virando Ele passa por você Para ir reto Olha aí Vou falar uma coisa Não é criticando Não é criticando Esses caras de Uber Não Mas meu Tem um pessoal Fazendo Uber Que não Não consegue olhar Para o lado É só Para frente E o celular Não presta atenção Em nada Rapaz O que é esse povo aí Você não toma cuidado Causa acidente Valor Olha o veraneio legal É complicado Porque tem muita gente Que está ali Para ganhar o dinheirinho deles Beleza Mas não tem noção Nenhuma Nenhuma O cara Parece que o O cara Que é o passageiro É o mais importante De tudo E não é Muitas vezes Coloca a própria Segurança dele Em risco Por causa de um passageiro Às vezes você vê aí Do nada O cara está aqui Na sua frente Do nada Ele liga o alert Para Aí você vai ver O passageiro está lá Doutor da rua O povo Não tem noção nenhuma Aí vai deixar o cara Para em qualquer lugar Tem que ter um pouco De De noção Não causa uns acidentes Desnecessários Então é isso aí Vamos voltando aqui Para o nosso foco Vamos voltando aqui Para A 41 Daqui é uma 2041 Ela é 2021 Zero bloco Tá com 5900 Kilómetros Agora Então vamos embora Turma Essa aqui Aquela lá Que eu Mostrei Para vocês Vocês vão ver Aqui Turma Lá na frente Essas faixas Aqui Não vão ficar Larguinhas Assim não Vale mal Vai caber O caminhão Nela Vocês vão ver Lá Vai ficando Estreito O negócio Essa aqui É a famosa Guida Liberta A altura Do muro Está vendo O rio Está aí Do outro lado Esse muro alto É para dar Uma segurada Nele Mas quando Quando o bicho Resolve Botar água Para fora Tem jeito Não Não segura Não Então Se eu fosse Vir Turma Eu ia Sair Aqui Nesse Farol Está vendo Mas está Fechado Está fechado Então Não dá Para Já saía E virava Aqui Embora Mas Aí A gente Teve Que ir Lá Fazer O retorno Aqui Antigamente Tornando Esses prédios Aqui Do lado Direito Do lado Esquerdo Era uma Fábrica Da cerâmica Gigantesca Ela ia daqui Lá Lá Do chapéu Tem uma rua Que passa lá Em cima Ela era muito Grande Essa cerâmica Aí Derrubaram Ela Fizeram Esses prédios Comerciais Aqui Eu não sei Se tem Residencial No meio Fizeram Um baita De um Shopping Aqui Também E Aí chama Espaço Cerâmica Que é Onde Era a Fábrica É muito Grande Aqui E aqui Está o Rio Olha O Córrego Dos Meninos Aí Se Dá Nada Quando Não dá Para botar Água Para Fora A Região Aqui Fica Tensa Tensa Porque É Muita Água Aqui Tem Que Tomar Cuidado Com O Carro Aqui Eles Andam Tudo Desesperado Aqui Está Vendo Essas Corvinhas Carreta Aqui Se não Invadir Outra Faixa Você Leva O Posse Ali Aí Está O Rio Então Aqui Tudo Aqui Tudo Enche De Água E Enche Bastante Esse farol Aqui Turma É A Famosa Estrada Das Lágrimas Ela Vem lá Do Sacomã Aí Passa Por Baixo Assim Do Heliópolis Ali Eu não Lembro O nome Daquele Bairro E Aí Vem Subindo Vem Aqui Ela Sai Aqui Ela Tem Um Trecho Ali Se eu não me engano Ela Passa No Heliópolis No Heliópolis Na lateral Do Heliópolis E Aquela Atravessa No meio E Vai Sair Aqui Anchieta Está Bem Ali Turma Só Que Aqui Por Dentro Caminhão É Restrito Então A gente Tem que ir Lá Na divisa Com São Bernardo Que é no Rui de Ramos Ali Como se você Fosse Para o bairro Do Taboão Diadema E E Aí Sentido Diadema Ali Como se fosse Para a parte De trás Do zoológico Então A gente Pega Anchieta Por ali Aí Nós Vamos Passar Do lado Da Fábrica Da Ford Que fechou Da Mercedes Vamos Passar Ali Que a Fábrica Da Ford Da Mercedes Era assim Colada Uma Colada Com a Outra Então Vamos lá Aí Na frente Tem a Carreta Vocês Não Começa Vai Dar Para Ter Noção De Como Ele Vai Vai Ficar Na Faixa Aí Meio Estreito De A altura Do Morro Na janela Vocês Imagina Quando Vem Água Aqui Como É É Aí Vocês Podem Ver É Um Caminhão Muito Silencioso Né Muito Silencioso Silencio E E tem suspensão a ar na tração, né? Bolsa de ar na gabine E é automático, né? Automático de 12 marchas É o mesmo sistema lá da 44 que eu mostrei pra vocês Depois já tem vídeo sobre isso, né? Então é isso aí Aí, ó, o córrego aí Tá dando um trânsitozinho, mais ou menos Agora vai dando horário de pico, né? São 5h30, praticamente O povo já começa a sair das empresas E se arrolar um trânsito, né? E aí 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 Bom, turma, vamos fazer assim Na hora que chegar ali na frente No farol Onde entra pra O Ru de Ramos Aí eu Eu volto com vocês Porque Tá aqui ali no farol Deve ter Quase um quilômetro, mais ou menos E vai estar esse trânsito E vai estar esse trânsito Então ela vai ficar aqui Pelo menos uns 20 minutos Tá? Senão vocês vão ficar só vendo A carreta aí na frente E não vai Ter nada pra agregar aí no vídeo, né? Aí eu Na hora que chegar ali Aí eu volto Agora vai dar pra vocês verem Lá onde que tá o trânsito Lá embaixo Lá Tá vendo? Nós vamos sair lá naquela ponte Lá Então é muito trânsito Daqui lá Aí na hora que eu estiver lá Aí eu Eu volto com o vídeo Pra vocês, turminha Beleza? Então é isso aí, turma Aí, ó Nós estamos chegando aqui no No farol É Vai ver que a carreta Já passou pra faixa de lá Porque ele não vira aqui, ó Nessa faixa que eu tô Não consegue virar Então eu tenho que fazer a mesma coisa Passar pra aquela faixa Pra poder virar ali Vocês já viram Que vai ser Treta daquelas, né? Porque O carro pequeno Não vai querer deixar virar lá Vai virar Você vai virar E vai começar a entrar de barra da carreira Aí vamos ver O sufoco dessa carreta virando A não ser que ela vá direto E vai lá pro Santo André, né? Mas ali vai ser sufoco ali pra virar Vai dando certo Os caras viram tacando pra cima Tá vendo? É complicado, turma Um carro grande Nessas Avenidas estreitas Assim É meio complicado Pra virar Se eu não estiver enganado Até Toco O truque ali Se você estiver naquela faixa ali Não comer faixa pra cá Você não vira ela não Porque é bem apertadinho ali O viaduto Aí o Como se dizia assim Que o melhor Pra não se correr risco Seria você fazer a volta na praça, né? E ir direto Mas aí Furtos pra essa praça também Pra você fazer essa volta E também vai sair elas por ela Porque na hora de você virar ali Os carros começam a entrar de baixo E a faixa é estreita A carreta não cabe em uma faixa só Você tem mais estresse ali Do que ficar aqui direto Aqui, ó, turma Nós já estamos na divisa aqui Aqui é São Caetano Ali é São Bernardo Lá de lá do rio é São Bernardo Lá de cá é São Caetano Mais ali na frente Um tanto mais ali na frente O lado de cá vai ser Santo André Lá de lá é São Bernardo E Em frente a essa praça aqui, turma Essa praça aqui chama Praça Mauá Tem a faculdade Mauá aí, né? O Instituto Mauá É bem aí no meio aí, ó Bem na frente aí É negócio de tecnologia, se eu não me engano Informática É pra essa linha aí, né? É aqui de frente aqui A gente já sai de frente Se eu não me engano é a de Vena que tem De Vena ou é de Ligris? Acho que é de Vena O estacionário é da Mercedes ali Já sai de frente Vamos ver aqui Pra virar aqui é o tabu Agora por isso Quando essa pulsa vai virar A passadinha Aí Sabe aquela estrada das lágrimas que eu falei pra vocês? Lá atrás Então ela vem de lá, né? E atravessa lá naquele farol Aí ela vem por dentro de São Caetano Passa atrás lá daquele Lá por trás lá daquela Da onde tem o shopping ali Que eu falei que tinha uma cerâmica lá A fábrica da cerâmica, né? Ela dá a volta Vem e passa aqui, ó Essa aqui é a estrada das lágrimas E termina ali, ó Ela vai terminar ali na Na rua de Ramos Então essa daqui é a estrada das lágrimas Aqui dá essa confusão toda, turma Porque A faixa do lado de lá Quando vem É mão única Só pra cá, né? Então ela vem três ou quatro faixas ali Aí chega aqui E divide E quem quer ir pra São Bernardo Passa direto Aí faz a volta ali Junta com quem tá indo aqui Então aqui tá indo duas faixas Lá vem duas faixas Chega ali Então quer dizer Tá vindo duas daqui Com duas ali Seriam quatro, né? Chega ali é duas Então é bem ziquinha, né? Olha lá Vamos ver a briga da carreta pra entrar Olha lá Olha o carro vermelho que esperto Ele tá na faixa Ele teria que ir direto, né? Olha lá a cagada já que ele tá fazendo Você vê, ó Os caras não deixam entrar Começa a jogar em cima Aí aquele carro branco vai indo, indo, indo Aí o que acontece? Aquele pneu lá vai e pega Olha o carro virando comigo ali, ó Esse carro vermelho aqui Provavelmente ele vai sair daqui de baixo Eu tô dando certo Que eu vou ter que ir pra lá Aí o cara tá se enfiando ali, ó Olha o pessoal não Tem um povo muito sem noção de dirigir É, não tá fácil não Muito sem noção É igual esse aqui, ó Se ele joga ali, ó Ele vai embora Não, ele fica aqui enroscado Aí ele não vai pra frente Eu não consigo entrar O de trás Tá lá nas rodas da carreta Ele tentou já querer passar Na hora que ele viu Que já indicou o cavalo Ele brecou lá no meio das rodas O povo é assim É o... Não tem mais aquele negócio de A gentileza gera gentileza Não, é... É a lei do mais esperto E o bom E dane-se o resto Isso aí não é legal, né Não é nada legal, não Com certeza o povo lá tá xingando Ah, essa carreta aí Que só fica atrapalhando Esse maldito aí É, certeza que tá xingando É o que eu sempre falo, né Quando... Quando você vai tirar a carta pra carro Eles deveriam de colocar você num... Uma... Numa parte Vou passar um vídeo de dentro da carreta Assim, ó Pra o cara ter noção De como que é a visibilidade Né Ó, e os carros vêm, ó Tá vendo, ó Eu tô na metade da faixa aqui Porque eu vou ter que virar Mas eles conseguem passar ali, ó Entre eu e a... E a... A guia Aí, ó Só faz da falhada O... Agora vai mais tranquilo, turco Aí agora vai... Começa a subir aqui, né A gente já sai fora ali Ó, já saímos ali da... Tá incrível Né Agora vamos lá, turco A hora que a gente passa por debaixo da Anchieta Aqui é a Denigris É a Denigris, meu irmão Não é divina, não é Denigris Esse caminhão aqui saiu daí Tivei buscar ele aí Então é isso aí, pô Agora vamos Aí ali tem agulhas negras Que é BMW, né Olha a BMW bonita ali Esse vídeo vai ficar meio longo, turma Vai ficar do jeito que... Uma parte aí O pessoal que segue o canal gosta Aí a outra turma vai vendo O que é interessante Vai pulando E assim vai, né Vamos lá E assim vai, né É isso aí, turma Agora aqui, ó Se você seguir direto aqui, turma Você vai sair na pista local da Anchieta, né Já mais ali na frente Vai sair na pista local, né Se você precisar Vai ir pra Expresso Aqui você virar Você vai sair na local Você não vai ter acesso pra Expresso também, não Vai sair no mesmo lugar Agora aqui nós vamos Passar embaixo da Anchieta Ali fazer a volta Pegar ali pra cima Agora Aí aqui, turma Se for direto Você vai sair No bairro do Taboão, né Diazema Se tocando direto Você sai lá Pro centro do dia a dia Esse pedaço aqui Já é São Bernardo, né São Paulo São Bernardo Ele tá bem na divisa Aqui, né Vocês podem ver Que tem bastante shopping de carro Pra cá, né Ali atrás tinha dois Um de frente com o outro Aqui tem outro Quem quer comprar carro aqui Tem bastante opção Aqui do lugar perto Agora a gente vai fazer a volta E subir aí do lado Esse aqui é aquele córrego lá A gente tava lá do lado dele O córrego dos meninos, né Aqui é ele Agora aqui, turma Vamos fazer a volta Esse barranco aí Bem de frente com nós É a Ford Se você subir aqui A avenida Taboão Você tá no portão da Ford, né Na parte de pedestre Que é logo ali Do lado esquerdo Esse muro aqui, ó É a Esse muro Esse barranco aqui é a Ford Aí aqui embaixo Aqui ficava parada As F4000 F350 Elas ficavam paradas Todas aqui Perto do rio aqui Bem na lateral do rio aqui Aí aqui fazia o casinho Fazia os caminhões Fazia tudo aqui Um monte de carro fazia Corrier Fazia aqui na época Então aqui, ó Do lado do riozinho Aqui, ó Estacionamento Tava tudo aí parado Aqui Vai lá, vamos virar aqui E aqui, turma Você costuma colocar radar móvel aqui, né Aí você olha aqui Umas caixinhas cinza Você vai ver Radar É aqui, turma Agora nós já vamos sair do lado da Bombril E Aqui é a Bombril de São Bernardo Nós vamos sair bem do lado Só não lembro se essa grade vermelha é ela Ou se é uma outra empresa Mas ela vem aqui, ó Não lembro se a Colgate Aqui não tem Colgate aqui também Ou se é só a Bombril Não lembro se a colocado É isso aí, ó Então, vamos lá Vamos vermelha é ela Então, vamos vermelha é ela E aí É isso aí, ó É isso aí, ó Bom, estamos aqui, aqui abombrou, tá vendo? Então vamos lá, né? Se ficar aqui nós vamos pegar muito trânsito lá embaixo Pode ser que ali na frente da Mercedes dê trânsito, né? Tentar se jogar pra lá, pegar a expressa, bora Só faltava a expressa tá fechado, a expressa tá fechado Aí aqui, turma, ó, nessa ruazinha aqui, não, aqui ó, lá da piscina aqui, né? Eu já vi o muro da Mercedes, você entrava aqui, ó, à direita, sentava na Ford, tava na portaria da Ford E aqui é a Mercedes, né? As duas lá embaixo é bem juntinha, era portão com portão as duas, né? Faziam divisa de muro Vamos embora, turma, vamos pegar a expressa pra gente se livrar desses trânsitos aí E aqui a gente acessa o Rodoanel lá de boa Vamos embora, tá vendo? Aqui a faca da Mercedes Isso aí, turma, ali no fundo já é de Adema A divisa é de Adema, São Bernardo, tá aí Agora é só acelerar aí, pra vocês curtirem um pouco a 41 na estrada, né? Vocês andaram ali já dentro da cidade, passando nervoso no trânsito E agora a gente pega uma estradinha aqui, ó Curti ela na estrada, pra vocês verem o molejo dela na estrada, que foi gostoso Foi muito bom E agora a gente pega uma estrada, né? É isso aí, espero que vocês estejam gostando, curtindo aí o passeio com a 41 Bem gostoso né, pra vocês verem como a média dela caiu bastante ali no trânsito né, saímos de lá tava com 4,20 né, ali no trânsito ela baixou pra 384, 384 agora, vamos ver ali até o Rodoanel Vou levar esse vídeo aí até o Rodoanel, pra vocês curtirem um pouquinho e ver quanto que ela vai dar de média até lá Então aqui ó, o que eu faço, como eu ando só a 80, até 80, eu deixo desligado o econômico dela, que é a banguela né, eu deixo ela no automático normal né, e ela fica engrenada Tá vendo, aqui ela tá descendo engrenada, se eu apertar aqui ó, ela vai dar banguela, quer ver ó, já deu banguela né, o que que acontece Ela começa a embalar né, começa a embalar e tal, aí ela chega no 80, eu tenho que brecar ou acelerar pra ela engrenar né, então, às vezes, você tá andando num trechinho curto né, igual agora ó, tenho que brecar ó, ela vai, engrena Eu tirei o pé ó, ela vai jogar a banguela de novo, tá vendo ó, jogou banguela, se eu brecar agora de novo ó, brequei, ela engrena outra vez Então pra ela não ficar com isso daí, engrena, desengrena, engrena, desengrena, eu aperto aqui o off aqui ó, e deixo ela engrenada direto Um detalhe que eu já percebi Eu andando a 80, o econômico ali na banguela não é eficiente na economia Ele me dá uma economia, mas não é uma economia tão eficiente Eu deixando ela engrenada e tirando o pé, ela me dá mais média na economia assim né, ela vai, fica mais econômica do que na banguela A banguela, ela, eu já até acompanhei pelo computador de bordo, quanto que sai por um e por outro né A banguela, ela fica eficiente, igual a deixar engrenada aqui como eu deixo, acima acho que de 82, 83 Aí sim ela começa a dar banguela, então quer dizer, se você só é limitado a andar a 80, não é muito interessante pra você Entendeu, igual aqui ó, eu estou a 70, vou deixar ela na banguela pra vocês verem Vai dar banguela nessa decidinha, vamos ver se ela vai passar do 80 Aí você vai passar do 80, o que que acontece? Você pega e vai, por exemplo, puxar um freio motor Aí ela vai engrenar e vai acionar o freio motor, quer dizer, você já passou de 80 Né, você passou Se ela tá engrenada, você já puxa o freio motor, ela já segura na hora Né, tem esse delay ó, ela já tá aí, vai querer passar de 80 Ó, tô na banguela Ó lá, chegou nos 80 Se eu brecar, ela engrena, se eu puxar o freio motor, ela vai engrenar também, né E aí fica forçando muito, né, então eu já deixo ela engrenada aqui, ó, direto É melhor, você não fica toda hora ali ó, cutucando a engreagem, né Então aqui ela vai embora sossegadinho Tá vendo ó, deixa eu ver aqui ó, antes de terminar a subida Ela faz a volta no morro e continua descendo aqui ó Ela tá engrenada, eu deixei ela ali no off, né, que eu elimino a banguela Ó, ela vai dando média ó Continua aqui engrenada de boa É que se eu colocar ali, vocês não vão conseguir ver no computador de bordo Mas ela engrenada assim, tipo, ela já dá o máximo já de média que pode ser E quando ela tá na banguela, não, ela vai dando É, alguns km, por exemplo, 20 km E aí conforme vai aumentando a velocidade, ela vai subindo, né E aqui não, aqui engrenado, você tirou o pé, ela já vai no máximo Então, se ela tá indo no máximo, ela é mais eficiente, né Até 80 km do que dando Do que ela estando no econômico, né Deixa eu descer aqui ó Estamos chegando aqui na Vox, né A saída do Batistini, do DeMarc, né E aqui Vamos ao aventureiro passar, né Que ele tá Então aí aqui, turma, dá pra você escolher Ou você ficar ali na faixa da direita, né Também dá pra pegar o outro anel Ficar na da esquerda aqui também, dá pra pegar o outro anel Aí aqui é, vai a critério, né As duas dá pra acessar o outro anel Da fábrica da Vox Ai, tô com a fábrica da Vox aqui Portão aberto aqui, não sei se dá pra ver alguma coisa Mais peça que tem, né E é isso aí, turma Aqui já estamos na Chegando ao fim, tá no vídeo, né Eu vou entrar aqui na O anel Aqui nós vamos passar na Na ruazinha que sobe Pra quem vai na Vox descarregar E A parte de Cegonha, né Que carrega os carros da Vox aqui E os carros da GM também, né Tem Nessa saídinha aqui Aí nós já vamos na segunda saída Que é pro botanel Aí você tá vendo, ó Por ali dá pra você sair também em botanel Pela faixa da esquerda também tem acesso Essa saídinha aqui você sai pro Pra Vox Né Os carregamentos aí E tem um outro bairro Ali atrás, né Esqueci o nome daquele bairro E Tá ali pro Potujuru, né Perde Potujuru ali Só que ali, turma Tem Caminhão não passa Nenhum tipo de caminhão Tem umas cancelas ali O caminhão ali não passa Só carro de passeio Então é isso aí, turminha Entrando aqui já por Pegar a saída da prova do anel E vamos embora, né Que ainda tem mais uns Uns 80 km ainda Mais ou menos Chegou 80 km Uns 60, 70 km 70 até Aqui vamos É isso aí, ó A média dela, ó Já tá em 392 Bele, turma Ela já ganhou Com praticamente 10, né Tava com 384 Já subiu 392, né E agora ela só vai Aumentando Bele, turma Vai, moscão Então é isso aí, turminha Fiquem com Deus, turma Bele abraço Muito obrigado aí Por estar acompanhando os vídeos Espero que vocês tenham gostado Do passeio com a 41 Bele, turma Até o próximo vídeo, turminha